Para muitas pessoas é um frio corredor de hospital, mas nele está uma sala onde desde 2016 os jogos são terapia. Estamos no hospital Ofir Loyola, referência em câncer, e a gameterapia é indicada no tratamento duas vezes na semana em casos que estão sendo investigados. A gente percebeu que os pacientes, eles melhoram a atenção, a concentração, o raciocínio, a tolerância. A gente utiliza a gameterapia para reabilitação física e cognitiva. Vários tipos de jogos são utilizados. Com o público adulto, fazem sucessos mais tradicionais como quebra-cabeças. Agora a prática está sendo usada para melhorar a memória. Esse era o nosso videogame da época. Faz a gente memorizar e ajuda, estimula a nossa mente a progredir mais e ao não esquecimento. Provavelmente quando você era criança e jogava videogame, um dos objetivos era passar de fase até zerar. E isso também acontece aqui. Só que a cada desafio vencido faz bem para a saúde. Às vezes você está irritado, está muito estressado. E o jogo, como ele é extremamente envolvente, você começa a trabalhar a questão da autoestima, da autoimagem. Cada vez que você passa de fase, você começa a confiar um pouquinho mais em você e isso vai repercutir positivamente no tratamento. Maria costumava brincar de jogo da memória com os dois filhos. Quando chegou ao hospital, não acreditou que poderia ter algum efeito. Eu cheguei aqui desanimada, só chorava, chorava. Comecei a fazer que eu achasse uma besteira, né? Mas hoje eu já dou importância porque eu vejo que está dando resultado. A sobrinha fica feliz com cada progresso da tia por meio da gameterapia. Graças a Deus a gente encontrou esse projeto aqui que está ajudando bastante. Eu venho aqui para dar uma torcida, né? Porque cada vez que ela ganha, eu dou aquela vibradinha lá e é importante a gente estar junto.